É, meus amigos, depois da revelação do nosso querido Geras no último final de semana, a gente ficou se perguntando aí, cadê a biografia desse personagem que, assim como aconteceu nas revelações anteriores, nos últimos trailers que eles trouxeram pra gente, o Discord oficial do Mortal Kombat liberava essas informações pra gente, mas não aconteceu com o Geras. Demoraram um pouquinho mais, mas está disponível e é isso que nós vamos conferir aqui no vídeo de hoje, minha gente, eu vou passar aqui pra vocês em cada ponto da biografia do Geras pra gente poder dar uma olhadinha e discutir um pouquinho sobre o que é dito aqui nessa história do garoto na nova era do Liu Kang. Saudações deles, seu caiu nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né, cara? Deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no procedimento. E só aproveitando o embalo aqui, meus amigos, poder dar um recadinho bem rápido pra vocês, está chegando a Brasil Game Show 2023 e nós do Meia Lua estaremos lá novamente como parceiros do evento, poder fazer toda a cobertura e principalmente poder encontrar cada um de vocês lá, poder dar um abraço, trocar uma ideia, vai ser muito legal, conferir as novidades lá dos joguinhos, os estandes sensacionais que vão estar lá disponíveis, os convidados internacionais, como o próprio Nolan Bushnell que vai estar lá mais uma vez, o criador do Atari. Teremos também o retorno da Sonic Symphony que foi excepcional no ano passado, teremos shows lá mais uma vez esse ano. Então se você ainda não garantiu o seu ingresso, tá o linkzinho aqui embaixo no comentário fixado do Meia Lua, acessa lá e já garante o seu com desconto enquanto esse lote não vira, viu pessoal? E espero cada um de vocês lá na BGS 2023 pra gente poder se encontrar, trocar uma ideia e tudo mais, vai ser sensacional. Então vamos lá minha gente, deixa eu trocar minha tela aqui sem mais delongas pra gente poder começar a ver um pouquinho sobre o nosso querido Gera Samba, né? Que a gente estava aí curioso pra poder saber um pouco mais da sua biografia, visto que lá no trailer do personagem, quando ele foi revelado pra gente no sábado, eles já trouxeram algumas informações bem interessantes de história com base nos diálogos que ele tem ali com o nosso querido Liu Kang, né? E aí ó, vamos lá, começando aqui com esse primeiro trecho da biografia dele que diz o seguinte ó, Ou seja, um ponto que nós levantamos nos vídeos que fizemos aí relacionados ao Geras foi se ele realmente se lembrava daquela era lá onde ele servia a crônica e tudo mais, quando o Liu Kang o reconstruiu. E sim, isso aqui responde pra gente que o Geras se lembra de tudo, inclusive eu até consigo imaginar ele compartilhando o seu próprio conhecimento com o Liu Kang, já que ele o chama de amigo, como nós vimos aqui no trailer, né? Pra ele poder entender mais sobre os eventos que ocorreram nas eras anteriores, entendeu? Eu acho que essa dinâmica, a gente vê isso rolando, né? Durante o modo história, eles trocando conhecimento e tudo mais, vê como é que tá essa relação deles, porque de acordo com o Liu Kang ali na conversa com o Geras, passaram-se eras desde que ele o encontrou pela última vez, né? Então, é uma parada que tem bastante tempo, eu acho que vai ser bem interessante ver essa abordagem na história do Mortal Kombat 1, agora com o Geras de um outro lado, né? Por assim dizer. E aí, meus amigos, continuando aqui no próximo trecho da bio do nosso querido Geras, diz aqui o seguinte, ó. Nesta nova era, Geras monitora os eventos para garantir que eles sejam fiéis à visão de Liu Kang. Aquela visão de paz e tudo mais que o Liu Kang até menciona no trailer de anúncio, né? Quando eles se desviam do caminho pretendido, é responsabilidade do Geras corrigi-los. Ou seja, o Geras, ele só apareceu ali então, naquele momento no trailer, como vocês podem ver aí, ó, dele conversando com o Liu Kang e tudo mais, porque as coisas ali na realidade que o Liu Kang criou, já tão meio que saindo do controle. Não é por conta de algum tipo de ameaça dentro da própria realidade do Liu Kang, digamos, o General Shao fazendo alguma coisa, Heiko e tudo mais. Pelo que eu tô entendendo aqui, e pelo que a gente viu até mesmo na biografia do Liu Kang, que a gente vai rever mais uma vez aqui, é algo a mais, é algo mais poderoso que vai colocar em risco a realidade que o Liu Kang criou. E o Geras, como o próprio Liu Kang já disse, ele é tanto o protetor da ampulheta, como também o mantenedor, vamos dizer assim, né? Da visão do Liu Kang, como a gente acabou de ver na biografia do Geras aqui, pra ele poder manter essa visão de paz, entende? E aí, vamos lá pro último trechozinho aqui, ó. À medida que as ameaças começam a aumentar, Geras trabalha incansavelmente para defender a realidade, mas para ter sucesso, ele deve primeiro identificar a mente, né? A grande mente por trás do complô para destruir a nova era do Liu Kang. E aí, meus amigos, aproveitando o embalo, eles falam aqui sobre um complô para destruir a realidade do Liu Kang, né? Se viermos aqui na própria bio do Liu Kang, isso também é mencionado, quer ver? Depois de ganhar o controle da ampulheta, Liu Kang reiniciou a história. Ele neutralizou as ameaças e os perigos do passado, algo que o Geras também menciona no trailer dele que a gente viu, criando uma nova era na qual todos os seres têm a oportunidade de encontrar a paz. Mas essa paz agora está ameaçada por um inimigo que Liu Kang nunca poderia ter previsto. Será preciso toda a sua sabedoria e experiência para salvar não apenas o plano terreno, mas toda a realidade. Ou seja, pelo que a gente pode entender tanto da bio do Geras quanto da bio do Liu Kang, essa ameaça é uma coisa além da realidade que o nosso querido Liu Kang criou e por isso que o Geras apareceu ali, porque o negócio ficou realmente crítico e o próprio Geras diz para o Liu Kang ali, ó, a visão de paz que você vislumbrou nessa nova realidade aí que você gerou já está ficando comprometida por conta de alguém que eles ainda não sabem e provavelmente não é o Shinsung apenas. Novamente, pessoal, a gente tem falado sobre isso daqui, o Shinsung, embora ele seja um dos grandes vilões ali, cara, ele não é o principal ao que tudo indica e pelo que a gente está vendo aqui. Porque até o próprio Liu Kang já tem conhecimento do Shinsung. A gente viu no trecho lá onde ele está conversando com a Li Mei, antes do Motar e o Heiko interceptarem eles ali e começarem a lutar e tal, o Liu Kang menciona, cara, o Shinsung, que ele plantou uma sementinha na cabeça do General Shao ali para ele poder começar uma rebelião, para poder tomar Outworld. E por Geras ter aparecido ali, significa que a situação está preta e de acordo com a biografia dele, o personagem vai ter que investigar e descobrir quem é a mente por trás de tudo que está acontecendo que pode corromper essa visão de paz do Liu Kang e até mesmo destruir essa realidade que ele criou. O que eu consigo imaginar, cara, é algum tipo de inimigo que venha de uma outra realidade realmente, entende? Eu até vi mesmo outros criadores de conteúdo, como o próprio Kenny Bomb, o Dynasty também mencionando em vídeos aí, que o Shinsung poderia estar muito bem sendo guiado pelo Damash. Eu acho que teve até gente aqui no próprio canal do Meia Lua mesmo mencionando isso aqui nos comentários. Se você chegou a falar sobre isso também, deixa aqui embaixo que eu vou mandar um coraçãozinho para você nos comentários aí, beleza? Mas o pessoal tem levantado isso sim como uma possibilidade do Damash, que é o Anaga, a gente sabe muito bem da Era Clássica aí, estar guiando o Shinsung nessa empreitada para poder destruir a nova era do Liu Kang. Esse personagem, no caso, vindo de uma outra realidade, porque para ele representar um perigo para essa nova era do Liu Kang, cara, eu não consigo enxergar algo diferente de um personagem que vem de uma outra era ou até mesmo um outro Titã que eles podem tentar abordar nessa história aí, né, meus amigos? Eu só sei que eu estou bastante curioso de poder ver para onde que essa história vai, cara. A gente deve fazer mais vídeos sobre isso daqui ainda, com base em teorias e tudo mais, e nas informações que eles forem trazendo para a gente durante o mês de agosto aí, teremos revelações na Evo, acredito eu, já na próxima sexta-feira do Mortal Kombat 1. Devem trazer um pouco mais da história ao revelar novos personagens aí. E agora eu quero muito saber a opinião de você, querido espectador que está assistindo aí, cara. O que vocês acham de tudo isso com relação a Bill do Garros aqui? Ele sendo um personagem agora do lado dos mocinhos, do lado do Ben, ele pode acabar mudando de lado de alguma forma? Porque a gente até mencionou lá no trailer dele que ele pareceu criticar o Liu Kang por ele estar saboreando demais o papel dele como protetor do plano terreno, e aí esse inimigo vindo de uma outra realidade, vai que ele acaba mexendo com o Guerra de alguma maneira? Eu não sei, eu estou só extrapolando as ideias aqui e eu quero muito ver o que cada um de vocês tem a dizer a respeito disso daí. Eu vou ficando por aqui, meus amigos, e novamente, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever aí no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho